E voltando a falar de duas rodas, a Yamaha comemora neste mês 50 anos de Brasil. Olha só! A Yamaha comemora neste mês de novembro 50 anos de Brasil. E para celebrar esse marco histórico, a marca decidiu recriar um ícone do seu legado, a Red Dragonfly, a primeira Yamaha do mundo. A Red Dragonfly ou Libélula Vermelha foi criada em 1955 no Japão pós-guerra, surgindo como um símbolo de esperança para o futuro da indústria no país. Uma moto que nasceu inovadora, com uma marca, com motor de dois tempos, refrigerada a ar, com 125 cilindradas e com cores na época em que todas as motos eram pretas. Logo após seu lançamento, ela despertou o espírito vencedor da Yamaha, ganhando a corrida de subida do Monte Fuji, uma das maiores do país. No final do trajeto, sete dos dez finalistas pilotavam a Red Dragonfly. Essa história inspirou a Yamaha Motor do Brasil, que em parceria com a bendita máquina, um dos maiores estúdios de customização de motocicletas do país, reviveu todo esse legado japonês numa réplica brasileira. O projeto usou como base a Yamaha Factor 125 Blue Flex, produzida no Brasil. Essa recriação foi feita de forma totalmente manual, desde a montagem de toda a carenagem até a escolha da cor, que mais se aproximava do modelo original. Assim, reconstruindo um símbolo da história da Yamaha, mas com o DNA brasileiro de quem criou um legado nesses 50 anos de Brasil, nasce a ré de Dragonfly brasileira. Mantendo vivo o espírito inovador e competitivo que nasceu no passado e continua pulsando até hoje. Para divulgar esta ação, a marca criou um vídeo mostrando todo o processo por trás da construção do projeto, trazendo em detalhes a transformação da Factor 125 Blue Flex no modelo histórico da Yamaha. Há 50 anos, essa história não se conta, se reconhece. Paixão que se sente na pele, mas se carrega no peito. Renascendo da tradição de ser inexplicável, para quem já tentou explicar. Há 50 anos, essa história não se conta, porque todos os dias, ela escreve um novo começo. A Yamaha deixa claro que a ré de Dragonfly é a mais do que uma moto, porque ela nasce como uma iniciativa para o futuro da marca, que tem orgulho de sua herança e que sabe usar grandes aprendizados do passado para construir inovação e atitude para os próximos 50 anos. A Yamaha se estabeleceu no Brasil em 1970 como Yamaha Motor do Brasil Limitada e comemorando em 2020 50 anos no país. Foi a primeira subsidiária da Yamaha fora do Japão e também a primeira fabricante de motocicletas a se instalar efetivamente no país. Já em outubro de 1974, passou a produzir em Guarulhos, São Paulo, o primeiro modelo nacional, a Yamaha RD50. Em 1985, a marca se estabelece em Manaus, Amazonas, como uma segunda unidade fabril, a Yamaha Motor da Amazônia Limitada. Hoje são 15 modelos de motocicletas fabricados no Brasil, 8 modelos Wave Runner, 32 modelos de motores de popa e uma rede com mais de 360 concessionárias e pontos de vendas autorizados. O grupo Yamaha Motor do Brasil exporta para países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Oceania e também para o Mercosul e Europa. Legenda Adriana Zanotto